A obsessão de Jaqueline pelas compras é grande. Ao entrar nas lojas, se encanta com os produtos e gasta, sem nenhum planejamento. Às vezes eu nem estou precisando, mas eu compro. Quando eu chego em casa eu olho, e agora? Para que eu comprei isso? Uma pesquisa realizada em todo o Brasil aponta que os gastos desnecessários quase sempre acontecem porque o brasileiro em geral não tem um bom planejamento financeiro. Independente da classe econômica, o brasileiro não faz um planejamento financeiro suficiente para que ele tenha uma boa relação com o dinheiro e, por consequência, uma boa relação com o crédito. Cerca de 38% dos brasileiros gastam por impulso, ou seja, vão até a loja e compram sem pensar na dívida que estão contraindo. A região centro-oeste, segundo a pesquisa, é a que mais deixa de lado qualquer tipo de planejamento financeiro. Já a região sul tem a população mais controlada. Uma outra constatação da pesquisa que aponta nessa direção da falta do planejamento é o fato das pessoas realmente no Brasil pensarem primeiro no valor das parcelas e não nos juros, quando elas decidem fazer uma compra ou tomar um empréstimo. No final das contas, pagando muito mais caro pelos bens e serviços que elas adquirem financiado. Para não cair em tentação e sair estourando o orçamento por aí, alguns cuidados devem ser tomados pelo consumidor. O planejamento financeiro é um deles. Liste suas despesas e veja o quanto recebe mensalmente para não ultrapassar os limites de crédito e entrar no cheque especial. Separe sempre que possível um valor destinado a uma poupança e coloque em prática tudo o que foi planejado. Assim, será mais fácil evitar dor de cabeça com as finanças pessoais. Evite comprar por impulso, principalmente evite se endividar por impulso, mas se você já entrou, pague. Aperta o cinto, para de consumir, pague a dívida e vida nova. Aperta o cinto, para de consumir, pague a dívida e vida nova.